Música Salve galera, to com a Last Bullet da Reco Mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Acabou de sair a atualização de Natal galera Eita, decoração de Natal do novo e retrasado Beleza? Vamos ver as novidades Finalmente, vamos ver aqui Abriu fácil, vou comprar ele para a gente poder ver Ó, vamos ver aqui Ah, Skin Natalina, tá galera A Skin Natalina ficou bem diferente do personagem feminino Ficou mais legal No personagem masculino, galera Não curti muito não Então na minha conta principal aqui Ó, o Tênis, mano Estilo skatista, sei lá, da hora Gostei, galera Comentem o que vocês acharam da Skin Mais caro, moeda Vamos ver aqui as premiações Também o Kratz Eita que isso aqui vai me ajudar bastante na contra secundária Granada Opa, da Kepler Esse daqui, galera Congelamento do cérebro Congelou mesmo, hein galera Que isso, mano Que isso Deixe para vocês nos comentários Deixe para vocês nos comentários Mochilinha Mochilinha do Biscoito Mochila guloso Agora Polaris Beleza Aqui a gente tem essa motinha Olha a frente dela, galera Eita Muitas novidades Nossa, que bacana Essa caixa é bacana Essa aqui é bacana Vem do VIP Beleza, energético Armas da Genesis Armas da Genesis Peço da TV Opa Decoração Aqui para base grátis Arco festivo Tá Saiu um bar aqui também, galera Provavelmente Eu avisei Mapa reciclado, né Machadinha Gostaram, né Picareta Poderia tirar essas picaretas daqui, tá galera Machadinha Poderia colocar 20 Tirar dessas picaretas Que que é picareta, velho Poxa Poxa Vamos aqui agora Beleza Placa 40 Armas da Genesis Tudo no VIP Tudo no VIP Essa mochila aqui, velho Que isso Não tem nada de Natal aqui, cara Isso aqui é deprimente Olha a cor Hahaha Nossa, não tem nada aqui, velho Cachorro Qual que é você? Corge Ae, garota Ae, galera Só que nada eu vi Vai ter chance, hein De conseguir o cachorro Moedinha de ouro aí, hein Grátis, energético Coisa Ressonador Polímero No passe grátis Bom, bom, bom Beleza Passe grátis Mina Tá Beleza aqui Ah, aqui tá diferente Hahaha 500 moedinhas Mais uma mochilinha ali Nossa, essas mochilas Vou te contar Caraca, ele tá acabando aí Eu acho que nunca teve, né Pra falar a verdade Tipo a criatividade aí, né Mas tudo bem Ó, tá vendo A BSS Ela tá diferente Aqui tem aquela outra Achei estranha A moto bacana Essa daqui bacana Gostei Não se diga Nossa, que modelo Inovador Mas é bacana, tá Bacana Ok, aqui tem o tanque Peças da moto Arma da Genesis Perfeito E finalizamos aqui o passe Tá Modelo píssico Modelo píssico Nossa Deixa eu comprar um passe aqui Eu já comprei o passe Isso é de lei Tá Toda temporada eu adquiro Tá, galera Toda temporada aí Eu compro Mesmo sendo Uma temporada Os itens Eles vão me ajudar E as decorações Também pra gente Estar mostrando aí Pra você A conta secundária Isso vai passar longe Da minha cabeça De comprar ela Vamos ver os trajes Já decorou aqui Traje Natalino Beleza Vamos salvar ele aqui E olha aí Como é que ficou Bem legal Deixa eu ver se eu tenho uma mochila Aqui pra compensar Porque essa mochila também é bacana Vou colocar essa mochila aqui do Natal Agora sim Agora sim É que a gente já tem a mochila do Natal Agora ficou mais parecida A mochila Poderia ter vindo Não, não poderia ter vindo não Porque eu já tenho ela Agora combinou Beleza Vamos sair aqui do mapa Vou colocar uma Deixa eu ver se tem uma água Vou pegar mais um pouquinho de água Vamos lá Vamos lá Visite o bar Equipe barulhenta Visite o bar Vamos lá A gente já sabe mais ou menos Como é que é esse bar Não sei se é muito novo Uma coisa Deixa eu trocar essa moto aqui Pra dia Natal Cadê Sinas? Acho que é essa Essa aqui Acho que é mais natalina Não sei se tem outra Vou colocar ela Dá um banho Pronto Eita Ela podia fazer o toque Mas nem isso Vamos embora Apareceu uma invasão Base Taz Eu já peguei essa base Mas o mapa é esse aqui Que foi invasor de gigantes Logo que eu entrei na base Eles invadiram minha base Vou lá Fazer essa invasão Um tempo todo Vamos entrar aqui Agora eu dou baixo Eita Feiga Vamos lá Vamos explorar o local A gente já sabe mais ou menos Que é esse aqui Acho que não mudou nada A moto feia Vamos entrar Vamos entrar Opa Morreu pra nós Mas o Bardem Venha demonstrar Vamos lá Vamos lá Estamos nos preparando para o Natal Ajude a decoração Meu ponto De aceitação De presentes Se lembrar nada de você Você né Beleza Fique de olho naqueles caras Não a Natal sem o Nico Lão Precisamos fazer o que for preciso Para encontrá-lo Quem precisa dele? Eu só quero saber dos presentes Beleza Estamos em dívida com o Nico Se não fosse por ele Você não existiria Nem seus cachorros A parca já não existe Nem os presentes Porque precisamos do Nico Obrigado Sextui Espere com isso Teremos trabalho em Nico Então vamos sentar aqui Sem fazer nada Vamos lá Saindo daqui vocês dois Você nunca levantou um dedo Se quer Entrou sua vida Máquinas tem feito seu trabalho Vá pro inferno Vou fazer tudo Ha 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 Está em frente Surpreenda-me Mal posso esperar para ver você Confira o quadro Da investigação Aqui tem as missões Ah Esses pontos aqui Provavelmente a gente vai ganhar Matando zumbis Por isso que eu falo para vocês Esperem Gastar ração Essas coisas aqui Quando tiver essas temporadas Então está aqui A atualização Tem a primeira aqui Encontre dois residentes do Nicolau Bêbados na frente do par Tá É Fábrica Vamos aceitar a missão aqui Vamos ver o que vai aparecer Aqui na frente Aceitar outra missão Não dá Acesso de investigação Não dá Aqui ó Primeiro caso A tarefa aqui Deixa eu ver O entregador perdeu caixas com ervidas alcoólicas na massa de pinheiros Precisamos recuperá-la imediatamente Isso se ainda estiverem inteiras Tá Aceitar a tarefa E aqui nosso perro foi usado nos preparativos para Natal Precisamos reabastecer O canteiro de calcário é rico E o perro fruto Tá ok Então vamos aceitar aqui a tarefa Então ó Aceitamos todas as tarefas Certo Fábrica vasculhada A gente precisa vasculhar aqui a fábrica Mas antes vamos ver aqui como é que tá as coisas né A ponta de exclamação da Kephir Aqui tem a menininha sentada com a ponta do Natal Nada aqui né A moto aqui galera Modelo obtendo status VIP né Poxa vida Não vai crescer uma moto velha E aí mano Tá fechado né Não vai Não vou nem esperar essa aqui abrir tá galera Na temporada Ah abriu aqui Beleza Não tem nem as tintas A gente tinha as tintas ali né Cadê o barman E aí barman Agora mudou A menininha Agora é o carinha jogando o negócio ali né Bem inovador Ah menininha Ah Não sei onde eles chegaram essa dança aí né Tá 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 ok Vai Para de dançar aí Dark Vambora Tem a menininha olhando aqui Pra não sei o que Não tem nada lá embaixo Tudo bem Vamos sair Vamos sair A gente já viu aqui né A gente precisa ir lá para o mapa tá galera Deixa só eu ver que antes tinha uma coisa aqui ó Na temporada anterior Ó tem uma moto ali ó Olha lá a moto ali ó Depois ela vai liberar tá Aparentemente não tem nada aqui pra gente poder pegar Aparentemente não tem nada aqui pra gente poder pegar Não sai pro mapa né Tem uma engrenagem ainda Não sei se eu tinha visto lá antes Ah árvore de natal aqui galera Ah decorem para o nível 2 A gente vai precisar desses recursos aqui pra tá decorando A árvore de natal Será que vai ser aqueles presentes galera Não sei A fábrica volta misteriosamente a vida A fábrica galera Ah então vamos lá Vamos lá na fábrica Ah não dá para dirigir cara Esse cara Ah porque não dá para entrar com a moto lá Encontre caixas na mata de pinheiros Obtenha ferro Para a gente calcar e vá E vá até a fábrica de pinheiros Só vou fazer ódio a game Por causa das moedas do passe né Ah não tem aqui ó Agora a gente já recolheu tudo Foi só essas aqui que a gente pegou Primeiro né Vai entrar aqui na fábrica Beleza Galera eu vou abrir live na Twitch daqui a pouco Vou editar o vídeo aqui Como ver essas missões aí na Twitch ok Então prontinho Chegamos aqui tá Poxa já tem um carinha meio que caído ali ó Subi rápido Subi fraquinho Gostei dessa skin galera Gostei Aqui tem alguns recursos pra gente poder tá pegando Nada a ver né Esses recursos aqui Ah requer machadinha Bah Má rapaz Anoteração do trabalhador Precisa de machadinha Tem uma machadinha aqui no Inventário Porque a gente pega ela tá Anotação O Nico está com defeito Acordo de circuito de dano Acordo de circuito de segurança Agora em vez de presente Ele só entrega morto e sofrimento Não abra aquela porta Ah não é essa porta aqui O Nico Anotação dizia a verdade Aquele cara definitivamente não recebeu o presente dele A fábrica foi destruída As máquinas se voltaram contra nós Hordas do zumbi invadiram nossas defesas Nicolau desapareceu Foi tudo tão rápido Não sei quem deve receber presentes Se vocês tiverem indo isso Fuja antes que seja tarde Tá Caraca mano Quero uns presentes Quero uns presentes Quero uns presentes Mais zumbis Aqui ó Mais zumbis aqui Eeeeh Eeeeh Eeeeee Eeeeee Eeeeh Ó o noel Zumbi inchado Com a roupa de natal Eita noel Que isso Um zumbi estranho Me deu só um ali Você viu Tá Outra carta mano Adotação do trabalhador Nico Seu trenó está pronto Está em ótimo estado Espero que você goste da nova Cureia Estança. Tente não se assustentar como no ano passado. Deixar a chave na sua mesa. Não tem nada aqui. Não estou vendo chaves aqui. Alguém as levou? Provavelmente, né? A árvore de Natal aqui que ficava no ano passado. Ela está aqui. Vamos ver aqui. Conseguimos a machadinha. Legal, legal, legal. Anotação do trabalhador. O acesso ao gerador da emergência foi bloqueado pelo sistema de defesa automático. Não podemos enviar sinais de socorro sem ele. O Nico ainda não sabe nada sobre o ataque à fábrica. Ele pode estar em perigo. Eita, nois. Onde o Nico estava durante o ataque da fábrica. Então ele não estava aqui, tá? Tracada pelo outro lado. Bem, a gente já experimentou tudo que tem aqui, né? Já viu? Vou ver aqui esse painel. Não dá pra gente interagir com esse painel ainda. Aqui também. Opa! Aqui dá pra interagir. Só que antes da gente entrar aqui... Deixa eu ver aqui. Aqui também não dá. Vamos quebrar essa parte aqui, ó. Aqui subiu os presentes, tá? Eita, vai! Não é que ele falou a verdade, ó. Bom. Ah, subiu um zumbizinho. A carta aqui. Anotação do trabalhador. Não tem nada pronto para entrega dos presentes. O sistema de navegação ainda não funciona. A quarta antena quebrou de novo. E é a terceira vez neste mês. Eu vou levar um rifle só pra aplicar o som. Envie ajuda se eu não voltar logo. Nisse. Tá. Vou ver a caixa de presentes aqui. Posso verificar se a antena ainda estiver lá. Ó, então ganhamos aqui algumas primeiras recompensas aí. Tá ok? Só que vamos entrar aqui nessa parte aqui. Eita, temposa ali. Deixa eu colocar aqui uma arma aqui. O que é isso aqui? Não sei o que é isso aqui, não. Rapaz, tô vendo que isso aqui vai... Ver em contrapistas. Tá ok. Sabia que isso ia acontecer. Ah, o Nico roubou. Foi bem tardinho. O Nico roubou. Seu único presente é um carvão. Ah, a gente tem que desativar isso aqui. Ah, nossa, que facinho. Aê, garoto. Conseguimos aqui as coisas. Deixa eu ver. Ah, pensei que era mais difícil. Sei lá. Encontre pistas. Tá, onde que está a outra pista, galera? A gente já vasculhou tudo aqui. Vamos encontrar onde está a última pista aqui. Tá. A gente já fez aqui essas coisas. Encontre pistas. fábrica de presentes. Agora a gente tem que encontrar essa última pista que está faltando aqui. Eu não sei se eu já vi todas. Eu não sei se eu já vi todas. Vamos caçar a última por aqui. Aqui, achei. Anotações do invasor. Um bêbado no bar me contou sobre o acidente na fábrica. Os zumbis não devem ser grandes problemas. Transportei os presentes do trenó do Nicolau. As chaves para o trenó devem estar no escritório dele. Vou entrar lá usando minha machadinha. Tá, ó. Então, fábrica de presentes. Volte ao bar. É, ele não vai mais precisar da machadinha. Vamos voltar aqui, tá, galera? Vamos sair. Chegamos aqui, galera. Eu vou na arma mesmo. Encontre caixas. Eu vou na arma mesmo aqui. Só para a gente... Olha o Dark. Grande Dark. Cara, será... Deixa eu fazer um teste aqui. Se eles mudaram esse aí. Se o Dark dá ponto para a gente. Para ele fazer na... Ó, não dá ponto, tá? Cachorro vai ter que ficar em off. Cara, eu odeio esse negócio aqui, tá, galera? Tipo, o que adianta você ter um cachorro amigo de verdade? Será que você não pode usar em temporadas, né, mano? Para ele poder estar te ajudando. Kefir, cara. Vamos parar com isso aí, velho. É hora de atualizar, cara. Na hora que dá bônus para o cachorro que quiser eliminação, né, velho? Vamos parar também... Tipo... Cara, meio óbvio, né? Ah, tem o Dubizão ali. Ah, vai. Vamos subir na bala mesmo. Olha lá. Não dropa ponto, querida. Não dropa ponto. Tem que deixar o cachorro em casa, velho. Porque a Kefir não tem a capacidade. Não tem a... Né? Não tem a capacidade de fazer. Porque esse zumbi aqui, ele dropa pontos quando o cachorro faz eliminação, tá? Então, encontre caixa na mata de pinheiros. Já fizemos isso. Então, vamos fazer a outra. E poxa vida, né, mano? Pronto. Já fiz uma picareta, cara. E é bem, tipo... Mancada, porque tem ferro no canteiro de calcada, né, mano? Poderia colocar no bolo, na área... As paredes, né? Que tem mais lá. Aqui não tem nada, cara. Que é bem difícil. Vamos pegar um feijãozinho aqui, ó. Tá, vamos... Vamos pegar aqui essas... Aqui, tem mais um. Beleza. É cinco que a gente tem que colher, tá, cara? Vamos ver se a gente vai contar cinco aqui. Esse canteiro de calcário é bem pobre de pé, tá, cara? Poderia contar esses que a gente que dropa, né? A gente já teria concluído. Ah, não quero mais nada, né, mano? Eu quero sim, mano. Eu quero o prêmio de Natal. Eu quero presentes. Cadê a caixa de presentes lá que não tá fechada? Tá, galera? Então, vamos caçar aqui a próxima. Perfeito. E essa é a última, tá, galera? Eita! Cinco certinho aqui. Finalizei, já vamos sair e vamos voltar lá no bar, tá? Pra gente ver as recompensas que a gente vai conseguir lá. E eu vou mostrar uma coisa aqui pra vocês também. Beleza, galera? E olha aqui. Aqui dá pra gente estar utilizando a ração. Eu só não sei dizer pra vocês aqui. Vamos ver agora. Deixa eu fazer essas rações aqui. Nossa, deu só nove rações, cara. Que coisa. Vou ter que ganhar no passe. Nossa, só tenho nove. Que coisa. A gente pode estar utilizando essa ração aqui, tá? Vamos usar. Tá vendo o que vem? A gente ganhou cem pontos, tá? Essas coisas aqui também, tá ok? Vamos clicar em ok. E dá pra usar quantas vezes quiser. Antes tinha aquele negócio lá de, tipo, horas e tudo mais, né? Que a gente tem que esperar. Porém, não. Agora dá pra gente poder abrir quantas vezes a gente quiser. Vamos pegar essa caixa de Natal aqui, estrela. Aí, ó. Eu vou fazer um vídeo, né? Gravando sobre isso. Porém, eu não sei. Ó, ganhei um VIP aqui também. Não sei os dias aí do VIP, porque eu comprei o passe. Depois eu vou ver quem tem no passe. Tem rações, né? Ah, galera. Deixa eu ver se dá pra fazer um bug aqui. Deixa eu só pesquisar. Galera, bug secreto provavelmente vai estar funcionando, hein? Se tiver funcionando, eu vou postar nos grupos aí. Se tiver nos grupos, eu vou ficar por dentro das unidades aí. Ah, garoto. Esse bug secreto já falsando já cinco passes. Vamos ver se vai funcionar nesse. Se funciona, eu gravo o vídeo, tá? Pode ser certeza. Vamos lá, botar o bar. Chegamos aqui, galera. Deixa eu tomar uma... Vamos comer o... Esse negócio aqui mesmo. Vamos lá na árvore. Caraca, esse vídeo aqui eu pensei que ia ser bem curtinho, mas ele acabou se tornando bem longo, né, galera? As missões aqui. Não vai ter mais coisas pra fazer. Deixa eu ver se dá pra gente pular essas missões com moedas. Receber tudo. Receber. Recompensa. Receber. Atualização das tarefas por horas. Ah, vai estar lotado. Porém, não dá pra gente, digamos aí, galera, atualizar. Vai ter que esperar, mano. Que coisa, né? Receba tudo. Pronto. Recompensa é recebida. Ganhamos dez pontos do passe. Temos dez pontos do passe aqui. Aqui tá bloqueado. Então, aparentemente é isso. Não tem mais... Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa, né? Não, não tem. A gente já concluiu aqui essas missões aqui. E não apareceu mais nada aqui de novidade pra gente poder estar fazendo no momento. Porém, a gente pegou aqui, ó. Pelo menos bastante o level. Deixa eu ver até onde... Foi até o nível 10, cara. Perfeito. Já tá quase chegando ali pra poder estar fazendo, testando o... Não, ainda tá longe. Gente, ela é o level 21. Vamos pegar as missões aí pra ele poder estar fazendo esse bug aí, tá? Agora vamos aqui na árvore de natal aqui, galera. Vamos colocar algumas coisas pra ela. Aqui. Tem esse negócio aqui, árvore de natal. Olha aí, olha aí, olha aí. Eita! Já conseguimos aí algumas coisas. Só esse daqui que a gente não sabe. Ah, esse daqui provavelmente deve ser pra fazer as entregas lá no porto. Vamos lá no porto, lá pra finalizar? Nossa, galera. E agora que eu vi, mano, que o meu microfone tava pra cima, tá? Eu coloquei ele aqui agora. Esse cara... Nossa, mano. Tô até vendo que ficou... Se esse vídeo... Ah, então tá aqui, ó. Então a gente ganha pontos aqui. 10 pontos do passe, tá? A gente faz a entrega aqui dessa caixa. Vamos ver como é que faz pra produzir ela, tá? Então a gente produz ela dessa maneira aqui, tá? Ok, galera? Então aí, ó. Tem os materiais que a gente precisa pra tá craftando ela. Por enquanto, a conselho a gente não tá fazendo isso aqui não. A gente consegue caixas aí pelo mapa. Vamos ver se a gente consegue. Beleza? E a gente faz essas entregas aqui. Eu vou guardar que eu vou fazer um vídeo bem bacana aqui pra vocês fazendo essas entregas aqui, tá ok? Só pra mostrar aqui que tem duas. Então tem duas chances aqui. Eu quero gravar pra vocês fazendo essas entregas que é a maneira mais fácil, tá ok? Então, galera, tamo junto. Se assistiu até aqui, deixe seu likezão. Comenta o que você achou sobre a temporada. E a gente se vê daqui a pouco. Um grande abraço. E fui! E aí